Como nós avisamos nos detalhes do programa, hoje é uma data muito, mas muito importante mesmo. Essa data de hoje, dia 18, é o dia 18 de maio, é o dia que se comemora, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E aí, todos os anos, já virou tradição, a gente traz para o nosso programa conselheiros tutelares, para que a gente possa abordar esse tema. Então, com muito prazer, hoje, eu recebo dois conselheiros tutelares aqui no nosso programa. Nós temos aqui, eu vou começar pelas damas, pedir licença aqui ao Jean, a Mariana, que é conselheira tutelar, inclusive de primeiro mandato, seja muito bem-vindo ao programa Tribunal Livre, e também o Jean, que também é de primeiro mandato, também está aqui com a gente, seja muito bem-vindo, Jean. Obrigado, Eduardo. Prazer muito grande receber vocês, nessa data tão importante. Eu até estava dizendo a eles, em off, que eu tive a honra de ser o prefeito de Campo Alegre, em 1990, quando o decreto foi assinado por mim. Então, para mim, isso é uma honra muito grande, e eu estou lá na história de Campo Alegre, graças a isso, quando foi criado o ECA. Mas, vamos conversar da importância dessa data, e aí eu gostaria de começar a conversar com o Jean e perguntar a ele, qual a importância dessa data, 18 de maio? Bom dia, Alva, e bom dia a todos os ouvintes do programa Tribunal Livre. Então, é um prazer estar aqui nesse programa, que tem muita audiência, nessa data tão importante para o Brasil. Então, dia 18 de maio, foi estabelecido a partir do dia 18 de maio de 1983, quando... 1973, perdão, quando a criança, a Série Crespo, foi brutalmente assassinada. Ela foi drogada, ela foi estrupada, e depois ela foi assassinada. E, possivelmente, até hoje o crime foi impune, está impune, mas por pessoas da sociedade, e até hoje não foi descoberto realmente quem foi. Então, essa foi uma data que ficou como marco, que é a gente, que é Conselho de Tutelar, e toda a sociedade, para combater. Então, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, é uma data muito importante, que todos precisam estar trabalhando junto. O Conselho de Tutelar aqui do município, ele está aberto para receber as denúncias, a gente é a porta de entrada para algumas denúncias, mas também a gente tem o CRAS, o CRES, o posto de saúde, a escola que o seu filho estuda. Então, tem a ouvido aí do Ministério Público. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, é um trabalho de rede para a gente conseguir que o direito da criança e do adolescente não seja violado. Então, essa é uma das maiores violações de direito, que é o abuso sexual. Então, muita gente tem a ideia que o abuso sexual é apenas quando há o toque, apenas quando há algo mais grave. Mas o abuso sexual é um abraço, que foi dado com má intenção. Então, olhar para a parte íntima da criança, adolescente, abrange várias coisas. Então, a gente precisa estar ligado nesse assunto, porque a sociedade precisa trabalhar junto com a gente. A gente que é conselheiro de tutelar não tem condições, cinco conselheiros, de saber tudo o que acontece no município, 70 mil habitantes. Então, a gente precisa desse apoio, é o pai, é a mãe, é você que percebeu um comportamento diferente do seu filho, que o comportamento começa a ficar com aquele medo excessivo, começa aquele começo de depressão. Então, a gente precisa estar ligado. A família tem que estar muito atenta. Tem que estar muito atenta. É muito importante a participação da família nesse caso. É crucial a importância. Porque ela, como convive mais com a criança, ela vai perceber que ele mudou o humor, que ele está mais trancado, às vezes. Então, acho que a família é muito importante. Aí você trouxe também a importância dos professores também. Isso. Porque também eles têm um contato muito grande. No dia a dia. Então, ele percebe aquela criança que mudou o comportamento, às vezes está mais agressivo. Então, isso tem que ser detectado. Isso. Família, professor. Eu colocaria também até na própria igreja. Hoje tem várias igrejas evangélicas. Hoje tem a igreja católica. E as pessoas que são líderes religiosos também podem perceber isso. Porque muitas vezes a criança se esconde, ela tem vergonha, tem medo do agressor. Então, é importante que nós tenhamos toda essa participação. Porque quando o agressor, ela comete o ato, pode ser um ato libidinoso, pode ser algum ato que esteja violando a criança ou adolescente. Ele fala que não pode falar para ninguém, comentar. E coloca aquele medo. Se você falar para o seu pai, para a sua mãe, para alguém, eu vou fazer isso com a sua família. Ameaça. Até mesmo com você. Então, é uma ameaça que é muito incisiva. Então, a criança está começando a formar o seu pensamento. E ela ainda não tem essa ideia que pode chegar alguém, que alguém vai ajudá-la. Então, ela fica guardando aquilo para ela. E acaba ficando depressiva, agressiva. E até mesmo com aquele medo excessivo. Então, é importante que todos estejam trabalhando em conjunto para a gente conseguir combater isso, que é frequente. No último estudo de 2018, foi comprovado que a cada uma hora, três crianças ou adolescentes eram explorados sexualmente ou abusados sexualmente. Então, isso é um número alarmante que a gente precisa estar atento. No nosso município, é um município que tem uma expressão de são mais de 70 mil habitantes. Então, assim, isso deve acontecer. E até a gente não tem esse acesso, porque muitas vezes não denuncia. E teve um estudo também em 2018 que provou que 60% dos casos que aconteciam a exploração ou abuso sexual é adentro de casos. Então, com pessoas que são conhecidas. Então, a gente precisa abrir os nossos olhos para a gente poder proteger as nossas crianças e adolescentes. Eu vou estar passando aqui alguns números que vocês podem ligar. Devido a essa pandemia, a gente não está trabalhando em sede, mas a gente está 24 horas por dia, sete dias na semana, trabalhando na escala de plantão, sobre aviso. Então, a todo momento, o que acontece na cidade, não só o abuso sexual, a exploração sexual, mas o que acontece na cidade que esteja violando o direito da criança ou adolescente, pode entrar em contato com o Conselho Tutelar aqui da cidade, que é o 919-8125-9110. Repete, por favor. Vou repetir para as pessoas que ainda não estão com o papel, para anotar. É muito importante que tenha. Então, no meu dia a dia, eu percebo que a população não tem o número do Conselho. E é importante que tenha. Aproveitar a grande audiência do programa, o número do Conselho Tutelar aqui da cidade é 9-8125-9110. Então, vocês anotem. 8125-9110. Esse telefone, ele fica com o conselheiro que está de plantão, é isso? Temos um telefone imóvel que a todo momento, por exemplo, hoje é o plantão da nossa amiga Mariana. Então, o que tiver até amanhã de manhã é com ela. Depois já vem o Michel, o Van Dekson, a Mauê e eu também. A gente tem uma escala de plantão que é muito importante para a gente dividir as atividades de forma igual. Então, qualquer momento do dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não importa se é feriado, não importa o horário, sempre a gente vai achar para atender a população miguelense. Também temos a ouvidoria do Ministério Público, que é 21, 22, 35, 12. O número da Polícia Militar, que é 190. Polícia Civil, 3271-1805. E o próprio Disque 100, que é dos Direitos Humanos, que você pode fazer essa denúncia. Então, assim, o fato de eu saber algum ato que aconteceu e ficar calado, eu também vou estar violentando a criança, eu também sou uma agressão. Então, é importante que tenha essa denúncia. Precisamos de vocês, população miguelense, que vocês possam fazer essa denúncia, que vocês possam trabalhar em parceria. Não é só com o Conselho, como eu falei, com o CRAS, com o CRES, com o Posto de Saúde, a própria gente de saúde quando vai visitar a sua casa. Tem a igreja, que tem o pastor, tem alguém lá que você também tenha confiança, que ele também pode chegar até a gente. Então, é um trabalho de rede, que são todo mundo trabalhando junto para proteger as nossas crianças e adolescentes. Muito bem, são 8 horas e 55 minutos. Eu gostaria também de perguntar ao Jean quais as atividades que iriam acontecer aqui na cidade. Já estão acontecendo, vocês estão aqui, acho que tem outros conselheiros também. Inclusive, lembrar aqui, mandar um abraço também para o Amauri, para o Michel, para o Vandexo. São três, mais dois, são esses cinco conselheiros aqui. Devido à pandemia do Covid-19, a gente não está tendo, como de costume, que tem passeatas, tem algumas distribuições de panfletos para alertar a população. A gente está fazendo esse programa, essa escala na rádio, de manhã já teve o Amauri mais cedo, então agora só ia a Maiana, depois vai ter o Michel e o Vandexo. Então, assim, a gente está fazendo uma escala para a gente... Divulgar. Aproveitar o trabalho da rádio na cidade e fazer essa divulgação nas próprias redes sociais. Então, assim, hoje não é porque a gente não está na rua que a gente esqueceu essa data. É uma data muito importante e a gente está fazendo de acordo, diante da nossa atribuição, como a gente pode fazer essa divulgação e essa conscientização para a população através das redes sociais, através da rádio. É, já que não pode ter aglomeração. Não tinha como vocês fazerem, todos os anos sempre tem aí pessoal na rua, com faixa, com participações, carro de som, infelizmente hoje não é possível. Eu gostaria também de conversar aqui com a Mariana e perguntar a ela qual a importância do Disque 100, que é um número que está à disposição em todo o nosso país. Qual a importância de usar, de utilizar o Disque 100 e como é que é feito? Bom, bom dia a todos, bom dia, Álvaro, os nossos amigos que nos acompanham através da rádio, através do Facebook. Bom, a importância do Disque 100 é que você pode fazer uma ação, você pode salvar uma vida, uma vida de uma criança, uma vida de um adolescente. É como o nosso amigo aqui, ele falou, quando você se cala, você é conivente com a situação. E, reforçando um pouco da fala, é muito importante a parceria da família junto com a criança e junto com o adolescente. Por quê? A quem o filho ou a filha confia? Nos pais. então é muito interessante que nós pais tenhamos esse vínculo de amizade com os nossos filhos ao ponto de eles poderem compartilhar conosco qualquer situação difícil que eles estejam passando. Mesmo que ele venha a ser ameaçado por alguma pessoa, ele venha a ter confiança e diga, não, mas a minha mãe, o meu pai vai me ajudar. É porque, às vezes, esse assunto, não é, Mariana? O filho, a filha, não tem essa abertura de conversar isso com os pais. Tem medo. Mas são as pessoas mais importantes, as crianças, os adolescentes, eles têm que ser preparados até pelas escolas para isso. Você tem que confiar no seu pai e na sua mãe. Claro, se não tem jeito, se tem esse problema, você deve procurar uma outra pessoa. Mas o primeiro é o pai e a mãe ter essa abertura de conversar. Exatamente. E cabem também aos pais orientar os seus filhos a não confiar nas pessoas. Ah, mas o fulano do lado cresceu na minha casa. Então, porque ele cresceu na minha casa, desde pequeno, eu vou confiar no meu filho com ele, não. Alertar. Alertar, exatamente. A criança, dizer, olha, quando alguém chegar oferecendo alguma coisa, se você não conhece, não aceita. E até começar a entrar mesmo, não sair sozinho, sempre ficar em grupo. Eu acho que isso é importante. Muito importante. Não, mas é importante... Não confiar em vizinho, não confiar em quem é mais idoso, nada. Nada, exatamente. Não também assombrar a criança, não. mas é um alerta que precisa ser dado. É um alerta porque, infelizmente, quando acontecem esses casos, muito difícil é uma pessoa de fora, é mais uma pessoa de dentro de casa, é mais uma pessoa próxima, entendeu? Infelizmente. Infelizmente, exatamente. E também, assim, o professor, o coordenador da escola, se você percebeu, como o Jean falou, a criança mudou o comportamento, tem alguma coisa errada. Se ele sempre for uma pessoa ativa, alegre, participativa, e de repente ele está ali, quieto, triste, tem alguma coisa acontecendo? Tem que ter... Eles têm que ter... Os líderes têm que ter essa percepção. Exatamente. O professor, o conselheiro, o pastor, o padre, e a família. Quem está no dia a dia, é a família, o professor, e até o próprio pastor. Porque, assim, o dia a dia, o cotidiano da criança, é naquele meio. Então, são pessoas que têm que haver essa confiança da criança, do adolescente, para contar, para falar o que aconteceu. Porque a criança passa quatro horas na escola, diretamente com o professor. E até, Mariana, aproveitar e falar direto para os adolescentes e para as crianças. Se você tem essa dificuldade com o seu pai, sua mãe, procura uma pessoa que você confia para você falar. não deixe de falar. Não deixe de denunciar. Isso é importante. Esse medo que as pessoas fazem, que esses agressores fazem, essa pressão que eles fazem, você tem que perder essa inibição e procurar aquela pessoa que você confia. Às vezes, pode ser um amigo, pode ser uma tia, pode ser um parente, mas não deixe de falar. E hoje sabemos que as crianças e adolescentes têm acesso às redes sociais, ao celular, e podem ligar a cobrar para o número do Conselho de Tutelar. E é o que eu já falei, o 8125-98110. E todo dia, na semana, vai ter esse contato com a gente. E quem não tem o crédito no celular para fazer a ligação, para ligar a cobrar. Então, a gente sabe que tem várias maneiras de a gente prevenir isso que acontece no município. E outra coisa, isso é tudo muito sigiloso, não é? Isso. Isso. Se guarda esse sigilo, não é? Também a criança fica com medo de se expor. Não. Ela fica com esse medo. Ela vai ter essa proteção lá. É uma rede de proteção para a criança e adolescente. Então, é uma rede que trabalha para proteger a criança. Se ela for lá, fazer a denúncia, a própria mãe e o pai, não se preocupa, é totalmente sigiloso. E quando é que deve ser usado o DISC-100? Quando é que a pessoa deve fazer essa denúncia? Qual o momento? Como é que faz? Se identifica? Como é que funciona? Não, assim, a pessoa identificou que está um vizinho, um amigo, alguém aí está praticando, ou desconfiou mesmo, vai lá e faz a sua denúncia. Denúncia. Pega lá o telefone, diz que vai ter uma pessoa que vai... Então, a central, é? Em Brasília. Em Brasília. Aí depois passa para a gente aqui no município. Ela recebe lá e distribui no Brasil para os conselhos tutelares. É, mas aqui no nosso caso é mais prático e diretamente é o número do conselho, né? Que já vai diretamente ao conselheiro. Certo. Certo. Mais alguma coisa que você queria acrescentar nessa área? Não, não. Era isso. Gênero, e aí, para concluir a nossa entrevista, a nossa participação, quais as considerações finais que você faria? Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, ao Álvaro Guimarães pelo Espaço, Programa Tribuna Livre. E assim, eu quero dizer a vocês, população miguelense, que a gente está à disposição de vocês a todo momento. E já passando para quem está acompanhando pela TV Tribuna Livre e pelo Facebook, está passando um cartaz que a gente fez, que pedofilia é crime. Então, é várias coisas que estão ligadas a essa rede de abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, é a pedofilia, é o toque, é algo que não devia acontecer. Então, assim, agradecemos a população e, assim, contamos com vocês. Vocês que têm um vizinho que desconfia que está acontecendo aquele ato, denuncie. É totalmente sigiloso. A gente, são pessoas que são realmente de desconfiança e a gente está aqui para atender melhor a população. Então, não se calem, denuncie, porque é importante. Como a Mariana falou, eu também já falei, o Ava já reforçou. Você se calando, você também é um agressor. Então, precisamos trabalhar em conjunto, todos juntos, para poder defender as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu achei também muito interessante que, das outras vezes eu não vi, vocês estão com um fardamento. É uma identificação. Eu estava dizendo, em oferta, quando eu vi, percebi que era igual. Achei muito interessante, porque, às vezes, você vai para uma ação e você não, a criança, o próprio, a família, não consegue identificar quem é o conselheiro. Geralmente, você vai com mais de um. Às vezes, você vai com um piloto, Geralmente, tem um motorista e dois. E o cara fica sem saber. Isso. Então, assim, eu achei muito interessante parabenizar essa nova gestão, que teve a ideia de se identificar. E, muito importante também, que vocês possam ter um documento. Temos o FESectal, a identificação. O FESectal, que é do Estado, que é o Fórum Nacional, do Fórum Estadual de Conselheiros, e já está chegando a sua carteira de identificação para a população realmente identificar quem é o conselheiro e as nossas condições. Eu vou convidar a Mariana, para concluir também, que você é muito grande. Ficou na frente da passagem. É, eu sou um pouquinho grande. Puxa para essa câmara, bota para o lado de cá, e a gente vai ver. Ficou muito, muito bom aí o cartaz, inclusive com os números do telefone. Isso. É importante a gente divulgar, né? 190, Polícia Militar, 3271-1805, Polícia Civil, não é isso? Isso. 3271-1805, e o do Conselho Tutelar também, que é o 98, não, 981-25-91110. 981-25-91110. Mariana, para poder também fazer a conclusão final e encerrar a nossa entrevista. Eu quero agradecer essa oportunidade que o Tribunal Livre está dando para que nós possamos estar falando para a comunidade e ficar o alerta, para todos, que não tenha medo de denunciar, mesmo que seja o seu pai, o seu tio, seja lá quem for uma pessoa mais próxima a você, denunciem, denunciem, porque este é o caminho certo. Muito bem. Quero agradecer aí a presença dos dois. São nove horas e cinco minutos. Nós vamos para o intervalo. A gente volta daqui a pouco com mais notícias, informações e prestação de serviço. É rapidinho. E aí